Olá bons amigos Estamos hoje aqui Peão de 30 metros Vamos cedo aí A antena aí com a fogueteira A antena, o pessoal terminando aí A bruxa ali não já encosta Aí rapaziada, a bruxa do balão aí E a antena com a fogueteira O pessoal lá terminando lá Nosso colega aí Alemão, Marquinhosquinhos, salve Show Tudo a sorte aí Tudo a ver Tudo a ver Vou passear aqui Desbuxa aí Seis Treze Treze com oito Só somar aí Treze 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 E aí Está lá na primeira tentativa Já dá um momento lá Mas não voou O vento atrapalhou E hoje aí Vamos aí Tudo a ver De 30 metros Foco Não dá foco Show Olha agora Olha quantos fogos tem Que está Deforado Tem os outros tipos aqui Opa, opa Bom dia, bom dia Bom dia, irmão Beleza Opa Tamo junto Vamos, amigo Nós temos Obrigado Toda sorte aí Oi O do rosto Pegou o bicu Cadê a organização De tal É, o Dudu Dudu Balofan Que aí Hoje Vim com ele aí De novo A galera Terminando aí Finalizando E Atividade Vamos encostar lá E hoje Minha folga ainda Aí é vida Casou certinho É, segunda-feira Eita Mas vale a pena Tem um bom motivo Aí O pessoal esticando aí Peão de 30 metros Tudo a ver Bons amigas E você Tudo a ver Peão de 30 metros Bandeira E fogueteira Quanto foi o jogo O jogo velho que teve ontem Segunda-feira É nós que tá Não tem mimimi Falou nada Falou nada Valeu 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 Olha aí, olha aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje em setembro de 2021 Bons amigos nós temos E você Hoje aqui no Peão de 30 Dá tudo a ver Show de bola rapaziada Se inscreva aí no canal Quem não for inscrito Deixa um like aí pra dar uma força E vamos prestigiar aí o trabalho dos amigos aí Olha, vem sentado hein Vamos encostar lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E vira achalinha ainda Ai, consegui pegar o birote Ficando de pé Que é um de 30 metros, coisa linda de Deus, hein Dos homens Ficou de pé, parabéns ai Agora é só pegar forma Ficou de pé Show de bola, hein, rapaziada Que louco, olha isso Acho que sim Goste de bola, não vou lá Ficou 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 de bola, não vou lá A essaGHT Ficou de bola, não vou lá Música Música Que colorido é o óleo Música 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 baixa mais essa boca aí, peraí, é um transporte, e é bom já, tem que entrar pra dentro, vai entrar pra dentro, levanta, 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 Dura aí, ele dá pra cá... Vai aí, a gente trazer balão que me abaixa aí, é só o chão aqui Tris, Tris, tá melhor Aí, 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 aí Tris Vai abaixar, vai te levantar, tá? Vem, pra... Vem pra... Aqui não tem no... Tem que ter que ir lá pra duas Pessoa Pode que vai, cara aí, vai, vai Que é isso, pede aqui aqui Abaixa mais a mão aí, cara Tamo junto, Carlão. Infinito aí, presente. Mirate do balão aí. Nos amigos nós temos. Sempre. Mais um aí. Legal, os caras conhecem o trabalho, a prestigia. E nós, o trabalho de todos vocês aí, artistas. É isso aí, rapaziada. Com essa imagem aí, sensacional. Osvaldo, meu amigo. Força aí. Passando um momento difícil aí, rapaziada. Como muitos. Um amigo aí também. Oremos aí pela família dele. Pela irmã dele. Eu disse que esse vídeo vai ser aí, Osvaldo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mas descarrega não é pipa mas descarrega aí ó olha aí de novo tá merecendo já né tá merecendo toda sorte aí tudo a ver olá lá vai e a bandeira com a fogueteira aí show vamos entrar funcionar as bouches em cima toda sorte aí tudo a ver pode passar aí de boa não tamo junto isso aí rapaziada balão tá pegando força aí começar a flutuar já só engatando aí desengatando antena suspensa aí valeu hoje saindo aí vamos encostar lá deixa eu dar uma volta aqui que eu tô fogo vai abaixando eita nois olha ele vai chegar que vai ver aí aí o guia aí que louco ficou por baixo porra outra foto né show olha isso lixo entra aí embaixo agora opa 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 segunda-feira é nóis cuidado as cordas olha o guia central aí tranquilidade ó sem bater brisa sem vento sem nada mano olha essa os três cabrestos aí ó três cabrestos deixa eu ajudar aqui aqui eu trouxe tá dando os novos aqui ó ó ó ó ó ó ó ó aqui ó ó aqui ó aqui ó aqui ó deixa eu ler um pause solta aí solta aí solta aí solta aí aqui ó soltou soltou ó ó ó ó ó ó três cabrestos estão tendo dividido aí controla o triângulo deixa subir mano não deixa girar não deixa girar o triângulo deixa subir vamos lá deixa só na central ó o triângulo girando ó o triângulo girando não tem como não dá nada ele vai voltar ele volta ele volta ele volta ele volta ele volta o guia tá acabando ó certinho o cabresto ó a fogueteira aí tá peneirando a bailarina aí ó esquerda esquerda tá aqui tem o aqui vamos acender pode acender pode acender acende aí o bailarina tá forte tá forte tá forte peça esquerda aí tá forte acende aí então vai acende aí acendeu aí acendeu aí já dá uma soprada dá uma soprada não é aí não Léo tá bom isso aí peça a esquerda aí e aí tem que ficar virado pra cá o espaço que tem ó as duas pontas deixa tem mais pavel libera corre olha isso show de frente bons amigos e você tudo a ver aí show de bola rapaziada olha isso saiu tudo a ver resgate saiu show show olha ali peão de 30 metros show de bola parabéns tudo a ver aí ó hoje subiu estávamos lá na primeira vez montamos cortou o guia aqui ó ventou mas hoje foi o dia cortou o estilete agora já foi corta o estilete peão de 30 metros a lateral show de bola dá a volta aí né depois eu viro a bandeira vou cortar o vídeo e vira de frente a bandeira de logo por que não 10 9 8 10 1 tudo a ver tudo a ver show 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 Que da hora Sucesso Caramba, mano Que da hora Show Show Na cabeça Que da hora, meu 30 metros, São Paulo Nossa Que da hora Galera comemorando aí Parabéns Rapaziada Show de bola Mais um projeto espetacular Parabéns, tudo a ver Na cabeça Mais um ainda Que da hora Na cabeça Valeu rapaziada aí Pelos curtidos, comentários nos vídeos aí E parabéns aí Tudo a ver Mais um sucesso Show, show, show Aí ó Sem brisa Sem vento Sem nada Balão na cabeça Fim de semana aí São Paulo Hoje Finalmente Consegui não ver um aí Salvou Valeu, valeu Vamos junto, Cardão Valeu pela força aí Para os caras aí Show Aí Juventude Borrão Mais Deferente Esse nunca foi visto Mais um aí Registro Bons amigos Nas temas Uma bela recordação Show Rapaziada Que da hora Que legal Que alegria Para levar o trabalho aí Bandeirada e fogueteira Show, show Parabéns Valeu Sucesso Valeu Tamo junto Bons amigos E você Peão de 30 metros Tudo a ver Bons amigos Nós somos Dudu E oi Espetáculo Olha lá Da hora Olha o Marquinhos Aí rapaziada Show Alec Dron O pessoal do grupo Lá Salve Isso aí galera Fiquem com Deus Continue Com Deus aí Criançada aí Procura respeitar Seus pais Sua mãe Não Não é comigo Não gosto Não gosto Mas Belíssimo trabalho Espero que peguem E voem novamente Esse belo projeto Aí ó Peãozão de 30 metros Molde lindo Bandeira aí Fogueteira Sucesso Oi bichão Oi bichão Pessoal 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 aqui Conversando Parabéns Sucesso Trabalho Abraço Fiquem com Deus Até o próximo Falou no alto Aí tô com o colega Aqui ó Quanto que tem de bandeira 29 29 por 47 No peão de 30 De 12 por 1 E 20 De 12 por 1 Show Sucesso Na hora Os três cabreiros Tão diferentes Mais um sucesso Tudo a ver Parabéns Parabéns a todos os amigos Obrigado Se você agradece Se der a força Com certeza E sucesso Vamos ver se tem resgate Aí dele Pra ver se boa novamente Mas Sucesso E até a próxima Se cuide rapaziada Parabéns Tudo a ver Obrigado Tamo junto Fiquem com Deus Fui